Rua Governador Tibério Nunes com Olavo Bilac É um cruzamento que há muito tempo as pessoas estão pedindo sinal aqui neste cruzamento Porque esta não é a primeira, não é a segunda e nem a quinta vez que acontece, olha só Um acidente como este, exatamente aqui, olha No cruzamento dessas duas avenidas, já a presença do pessoal desse trânsito Olha como ficou este veículo Aquele gol vermelho bateu exatamente neste outro veículo aqui Bem aqui no cruzamento, olha, que a gente vai passar neste aqui E aí não deu outra, olha como ficou o carro com os quatro pneus para cima Como você mesmo falou, alguns populares pediram o semáforo, a gente vai repassar Sempre importante, como você disse, ter atenção na direção A gente toma muita precaução, principalmente, Black, porque é período chuvoso Então, você não pode dirigir, pilotar no período chuvoso Quando é no tempo seco, agora está seco, mas talvez no momento do acidente poderia estar chovendo Agora, Lopes, aqui só danos materiais? Só danos materiais, graças a Deus não teve nenhum problema Apesar daquele veículo estar naquela situação ali, encostado no muro Olha só aqui, olha, eu mostrei, olha, agora ia acontecendo aí Aqui, uma outra batida, porque aquele motorista ali, olha, ficou prestando atenção A reportagem, de repente, poderia acontecer exatamente uma outra coleção aqui Tibero Nunes com Olavo e Bilac E olha só, vem para cá, mostra aí como ficou o carro O motorista saiu tranquilo, graças a Deus E aquele gol era dirigido por uma senhora Era dirigido por uma senhora o gol Positivo, positivo, estamos aguardando aí a perícia para passar maiores informações para eles Um acidente, com o vereador Tibero Nunes, Olavo e Bilac, da Leite E toda a tela da TVT, né? Dez!